Esse é o baú do Lambaçaia, bebê! Canal Chega, CDs, no YouTube O Moral de Paratinga, Bahia De nós melhores! Lembro com muita saudade daquele bailinho Onde a gente dançava bem agadinho E a gente ia mesmo só pra se abraçar Você com laque no cabelo e vestido rodado E aquelas anáguas com tantos babados Você se... só pra me mostrar E tudo que a gente dançava eram três, quatro curvas Eu era raposa, você era as uvas E eu mesmo querendo o seu beijo roubar E você me dava, né? E por mais que eu me esquivava Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambeta Aquele bruto bonito ia me abraçar Vem, Delícia, vem! Quando a orquestra tocava Beste o memórdio E eu lhe apertava e olhava seu busto No carpete, querendo pular Que delícia de mulher! Eu todo cheiroso a Lancaster E você a Chanel E eu era o menino, mas fazia o papel De um homem terrível Só pra lhe agradar E tudo que a gente dançava eram três, quatro curvas Eu era raposa, você era as uvas E eu todo querendo o seu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile, na minha lambeta Aquele bruto bonito ia me abraçar Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre O que é viver melhor Naquela mesa ele contava história E hoje na memória Eu guardo e sei de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava contente O que fez de manhã E nos seus olhos era tanto brilho Que mais que seu filho Eu virei seu fã E eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma sala e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Não doía assim Agora resta uma mesa na sala E hoje ninguém mais fala Do seu bandolim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele A saudade dele Tá doendo em mim Naquela mesa tá faltando ele A saudade dele Tá doendo em mim Vai, Ricardo A culpa é de Ricardo E Rafael Moura, bebê Eu não sabia que doía tanto Uma mesa no canto Uma casa e um jardim Se eu soubesse o quanto dói a vida Essa dor tão doída Essa dor tão doída Essa dor tão doída Tão doía assim Naquela mesa Naquela mesa tá faltando ele E está no abraçando o coração Chama Fez Time Where the time So whiskey too low Again I won't be there I won't be there Que delícia, Ricardo Long Long What a long So whiskey too low Again I won't be there I won't be there I won't be there Breusia meu amor Ho! If it's low again I will On the dark If it's low again I will On the dark But Ricardo Keep it low again I will On the dark Chama ela Chama, chama, chama Chama Keep it low again I will On the dark Que delícia Chama 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 Time Where the time So whiskey too low Again I won't be there I won't be there Não sei o medo, baby Belong All that long So we sketch along again I won't be there I won't be there Transmatch it right If you look again I will hold the dark If you look again I will hold the dark If you look again I will hold the dark If you look again I will hold the dark A culpa é de Ricardo e Rafael Moura, baby Olê, olê O cafajeste da lambada chico, baby Todo dia quando eu pego a estrada Quase sempre é madrugada O meu amor aumenta mais Porque eu penso nela no caminho Imagino seu carinho e tudo bem Que ela me faz A saudade então Aperta o peito Ligo o rádio Dou um jeito de espantar A solidão Se é de dia Eu ando mais veloz E a noite Todos os faróis Iluminando a escuridão Vem! Eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Vem, bebê! Eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei meu para-choque Um coração com o nome dela Já rodei o meu país inteiro E como um bom caminhoneiro Peguei chuva Isso é razão Quando chove o limpador desliza Vai, vem no para-brisa Bate igual Meu coração Doido pelo doce do teu beijo Olho cheio de desejo Seu retrato no painel Vem! É no agostamento dos teus braços Que eu deslizo o meu cansaço E me abasteço Desse mel Vem, sim, vem! E eu sei Tô correndo ao encontro dela Coração tá disparado Mas eu ando com cuidado Não me arrisco na banguela Vem, vem! Vem, vem! E eu sei Todo dia nessa estrada No volante eu penso nela Já pintei no para-choque Um coração com o nome dela A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Bebê! Esse é o baú do Lama Saia E essa música vai para todos os caminhoneiros do Brasil Vai, bebê! Vai, bebê! Vem! E aí, bebê? Deixa eu mergulhar dentro de você Olê, olê! O cafajeste da lambada chegou, bebê! Lama Saia! Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter ao ouvido a voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Vem assim, mulher! Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Vai! Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar em tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti O nome dele é Ricardo Moura E a culpa é toda dele Isso é o Lama Saia, coração Esse é o baú do Lama Saia Transformando lambada em sucesso E lambada em sucesso Vem! Canta, coração Que minha alma necessita de ilusão Oh! Sonha, coração Não te enche as de amargura Vai! 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 E esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Vem assim! Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer loucuras de amor pra te encantar Passar a noite claro Passar a noite claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Vem! 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 Chama ela pra dançar essa lambada com você Aumenta o som do carro, minha tia Vai! Vai! Vem! Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquela que o coração mate 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa De rama, de rama, de rama, se liga Que que é isso, Ricardo? Tá chovendo, é filha? Não! E por que que você tá toda moradinha assim, bebê? Lama saia, coração! Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Só que agora perdeu Tá sem dignidade E bateu uma saudade Daquelas que o coração age 99125003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, 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 se liga Vai! Vamos desviar, Gustavinho Vamos embora, bebê A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Isso é lamba saia Olê, olê O Cafá Xeste da Lambada chegou, bebê Bem! Fui num brega ontem Mas não vi você Ô, Maui, pergunte Tu não foi por quê Eu fiquei esperando Tu aparecer E como tu não foi Eu só fiz me fuder Me pediram um balde long neck Cê beija a cara da peste Deu me livre, deu e lá Daí chegou duas meninas de Recife Pedindo um litro de uísque Eu tive que pagar Aí foi quando encostou a Rafaela Me contando a história dela Que me fez até chorar E eu sofrendo a conta Subi barranco Pedindo a todos do santo Para me tirar de lá Eu cheguei com mil contos no bolso E saí só com uma nota de cem Eu tô igual Os nomonas assassina Me passaram a mão na bunda Entra, não comi ninguém Ô, ô, rolê sem futuro Ô, rolê sem futuro Ô, rolê sem futuro Ô, ô, rolê sem futuro Ô, rolê sem futuro Ô, rolê sem futuro Ô, ô, ô Lamba saia Mas não vi você E por mal lhe pergunte Tu não foi porque Eu fiquei esperando tu aparecer Como tu não foi Eu só fiz mim Me pediram um balde de long neck Cê beija a cara da pete Deu me livre e deu em lá Aí chegou duas meninas de Recife Pedindo um litro de whisky Eu tive que pagar Aí foi quando encostou a Rafaela Me contando a história dela Que me quis até chorar E eu só vendo a conta Subi barrago pedindo a todos os santos Para me tirar de lá Eu cheguei com mil contos no bolso E saí só com uma nota de cem Eu tô igual os mamonas assassina Me passaram a mão na bunda E ainda não comi ninguém Oh, 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 rolê sem futuro 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 Que que é isso, mulher? Isso porque você não foi ontem, viu? Oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, oh Ei! Transformando sucesso em lavada E lavada em sucesso Não aprendi a dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim nos olhos seus Sei que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apagar a cicatriz Vem bebê O nome dele é Ricardo Moura A culpa é de quem? Vem assim, Dolícia O baú do Lama Saia Chama ela pra dançar essa lambada com você Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Vem, vem Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que sejam tão felizes Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Só Deus me machuca O inverno vai passar E apagar a cicatriz Não aprendi a dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores bem vão São aves de verão Se tens que me deixar Que seja então feliz Não aprendi a dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas molhar Sua Deus me machuca O inverno vai passar E apagar a cicatriz Vem comigo, bebê Agonia, agonia, agonia Chama ela pra dançar Que delícia, que delícia Que delícia, que delícia Tá lindo? Hoje eu vou bagaçar Geral O pix já tá na conta Eita Hoje eu vou avassalar Vem, vem, vem A novinha safadinha quer o quê? Quer o quê? Quer o quê? Eu tô trazendo uma lampada pra você Pra você Pra mexer Pra mexer Pra mexer E a novinha safadinha quer o quê? Eu tô trazendo uma lampada pra você Pra você Pra você Pra você Tu vai tomar a lampada 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 O nome dele é Ricardo Moura, bebê Que sonha esse, Ricardo? Que delícia é essa? Pega a vassoura, minha tia, pega a vassoura, minha tia Vai, vai, isso é nova saia, aumenta o som, vem Fim de semana chegou Tá lindo, hoje eu vou balançar Geral, o pico já tá na conta Geral, hoje eu vou avassalar Vem, vem, vem A novinha safadinha quer o que, quer o que, quer o que, quer o que, quer o que Eu tô trazendo essa lambada pra você, pra mexer, pra descer, pra mexer, pra descer E a novinha safadinha quer o que, quer o que, quer o que, quer o que Eu tô trazendo essa lambada pra você, pra mexer, pra descer, pra mexer, pra descer Tu vai tomar lambada Tu vai tomar lambada Tu vai tomar lambada Tu vai tomar lavada Mando faz amor Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim? Vai me dizer Que é pra sempre Vem, delícia! Isso é amor Uma doce mentira Mas quando tá só Se molde de amor Rolando na cama Chama o meu nome Chama, chama! Vem! Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer teu jogo vai me deixar louco Vem, bebê! Sei que você pensa O amor é desse jeito Coração quebrado e orgulho inteiro Amar assim Vem! Jamais dizer adeus Já não é mais Vai! Vai! Viver Viver Assim 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 morda de amor Eu não quero tocar em você, oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Vai deixar o cafajeste maluco Sei que você pensa, o amor é desse jeito Oração quebrada e orgulho inteiro Vem, vem, vem Amar assim Vem Jamais dizer adeus Já não é mais A grande surpresa Viver Assim Assim onde eu já vou Esse é o baú do Namazaya Transformando lambada em sucesso, sucesso em lambada Perdoa se estou te ligando, amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante tua respiração Vem assim, bebê Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Vem mulher, vem Que eu estou morrendo Morrendo por dentro Que é tanta saudade Morando em meu peito Vida Devolva minha fantasia O sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem Vem A dor desse amor Esse é o Namazaya Bebê Olê, olê O cafajeste da lambada Chegou o bebê Bebê Esse é o baú do Namazaya Dois mil e vinte e dois Vem Vem Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida E não sente nada com sua partida Mas com um só dedo não se tapa o sol Vem, vem, vem É, morrendo por dentro E há tanta saudade Morando em meu peito Vem, Ricardo, morar Vai Vida Devolva minha fantasia Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Vem Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios Das noites me trazem A dor desse amor Esse é o baú do Namazaya A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Bebê Que minha fantasia é o baú do Namazaya Que meu amor Boa Hoje é o baú do Namazaya Que minha fantasia é o baú do Namazaya Música 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 Música